Vamos Cantar Vamos Cantar Uma Canção Ao Cordeiro Vamos Cantar Uma Canção Ao Cordeiro Quem é Como o Senhor Quem é Como o Senhor Santo És incomparável Não há outro Como o Tu Reina sobre a terra E os céus pra sempre Santo És incomparável Não há outro Como o Tu Reina sobre a terra E os céus pra sempre Vamos Cantar Uma Canção Ao Cordeiro Vamos Cantar Vamos Cantar Uma Canção Ao Cordeiro Vamos Cantar Uma Canção Ao Cordeiro Vamos Cantar Uma Canção O Mal por Cordeiro Quem é Como o Senhor Quem é Como o Senhor Quem é Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus pra sempre Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus Pra sempre santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus Pra sempre santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus Pra sempre Te adoramos, Senhor Exaltamos o teu nome Você pode adorar a Jesus, adore a Ele Honra, glória, força e poder 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 Santo, glória, força e poder Santo, glória, força e poder Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e os céus pra sempre Santo, és incomparável Pra sempre Pra sempre Amor, glória, força e poder 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 Nós estamos passando Em nome de Jesus Nós estamos passando Em nome de Jesus Nós queremos essa coisa para tentar Arribar Para ver sobre nós Para ver sobre nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Usa, meu Deus Pode levar as pessoas Para nós, para nós Para a honra e para a glória No Teu Santo Nome Amém Nós aplaudimos a Jesus